A vida de um jogador rico a gente sabe como é que é, cheio de dinheiro E a de um jogador pobre, como é que será que é? E aí galera, beleza? Quem fala é o Costa e hoje tô trazendo pro canal mais um videozinho de GTA Bagulho de Halloween É uma caveira isso daqui né, na real E mano, hoje eu quero ver a diferença de um jogador rico pra um jogador pobre, mano Por exemplo, esse daqui, o... como é que é o nome desse cara aqui? Shhh, G-Lan... como é que é? G-Lan... ah, sei lá Esse daqui, por exemplo, acabou de sair de um jogo, moleque Um jogão de várzea, tamo classificadíssimo agora pra semifinal E olha aqui, moleque, hoje lotou aqui a quadra, mano Joguei demais, sou o 10 do time Tô até com a chuteira ainda, aqui ó, essa chuteira é a... é... bruma Inclusive, acabou de cair aí, ó, quinhentão na conta do homem É, velho, jogador de várzea, jogador pobre Ganha isso daí por jogo, velho, quinhentos reais Você tem noção do que é quinhentos reais? Não é nada, moleque Tem jogador até que ganha menos que isso, velho E com esses dinheiros aí de várzea que ele fica jogando e ganhando Olha aqui o carrinho que ele conseguiu comprar, mano Conseguiu comprar um golfinho rebaixado, ó Passa até de lado no quebra-mola Só não vai pra grama, né? Esse golfinho aqui tá lindo demais, moleque Olha que vermelhão, rodinha o quê? Personalizada, moleque Tem até teto solar, tá? Não é só jogador rico que tem carro com teto solar, não Nossa senhora, eu tava vendo as horas aqui E a gente já tá atrasado pro nosso segundo emprego É, jogador que... jogador pobre Jogador que ainda não é aquele jogador famoso Geralmente tem dois empregos, mano Porque o futebol só não paga a vida do cara, mano E eu duvido vocês acertarem Qual que é o segundo emprego desse cara aí, velho? Duvido, comenta, vai, comenta Uh, meu Deus do céu Tô tentando chegar aqui o mais rápido que eu posso Eu já tô atrasado Meu patrão vai, ó Cortar meu pescoço pra fora, mano Vai logo, acelera esse golfinho aqui, mano Eu não tô conseguindo chegar rápido Ó, eu quero falar uma coisa Quem chutou? Cadê o lugar, velho? Eu não chego nunca Cadê? Eu esqueci onde é que é o meu trabalho, mano Ah, não, é aqui, ó Quem chutou que o emprego dele é de mecânico Acertou em cheio, moleque É, velho O segundo emprego dele é mecânico E, mano, ele mais trampa de mecânico do que joga, velho Além de dar show dentro de campo Que o pai aqui, ó Ele ainda dá um show aqui na mecânica E deixa os carros, ó Uma belezura Inclusive, mano Com esse dinheiro que eu ganhei hoje do jogo Eu vou dar uma tunada nesse golfão aqui Deixar ele bala, moleque Eu tenho que chegar em grande estilo Pro próximo jogo de quarta Eu já tô mais ou menos imaginando aqui O que eu vou fazer com esse carro Enquanto a gente não tem cliente, velho Já vou estacionar ele ali, ó E dar uma tunagem, velho Vocês gostam quando eu turno o carro aqui, minha torcida? Bota aí, velho Bota não, não tenho o que votar Deixa nos comentários Já bati ponto aqui Meu expediente acabou de acabar Tá na hora de ir pra casa Dar aquela descansada Que hoje o dia foi corrido demais Você deve estar se perguntando Pô, Costa Cadê o carro que você falou que ia tunar? Calma Calma Ó, eu até ia mostrar o carro agora pra vocês Cadê meu carro? Relaxa Meu carro tá ali, ó Quando eu chegar lá em casa Eu mostro ali pra vocês Oi, deu pra ver só uma pontinha dele Tô chegando aqui na minha quebrada E, moleque O carro ficou desse jeito aqui Eu vou parar aqui no bar do Toninho, velho E já vou mostrar pra vocês Olha isso aqui Lancei uma cor linda nele, né? Pode falar Nossa, ficou maravilhoso Esse carro rodona também Eu mudei, ó Tá bonitona Coloquei um preto piano Da hora demais Um black piano, né? Coloquei um black piano Lindo, maravilhoso Abri o teto solar Aqui, aquele teto solar Ele só ficava fechado E agora eu vou deixar aberto direto, mano Outra coisa também, velho Que ficou faltando nesse carro É o som Se liga Olha aqui, velho Esse carro não tem som não, mano Eu vou guardar mais um dinheirinho dos jogos E eu vou lançar um sonzeiro aqui cabuloso Deixa eu só comprar um pão aqui Eu já tenho que ir pra casa já, velho Quero dormir, né? Eita, que eu já me vi coisa aqui nesse bar do Toninho, viu? Geralmente o pessoal, craque de bola mesmo Jogou, foi tudo em quadra de favela Nesses negócios assim, moleque Por isso eu tô confiante nesse cara aqui, ó Ele vai ganhar é tudo, moleque Já vou mostrar a casa dele pra vocês Mas olha a quebrada dele É bonita demais isso aqui Nessa casa aqui, ó É a casa assombrada da favela, moleque Se liga, mano Aqui também Eu não quero nem falar o que é aqui, moleque Tem mais um bar O que não falta aqui é bar Olha o bar do Zé Aqui, ó Opa, gente, tudo bem? Deixa eu sair daqui Enfim, aqui já é a minha casa, mano Eu geralmente deixo o carro aqui na rua mesmo Porque eu não tenho o que fazer, né, velho Eu não tenho garagem Eu não tenho dinheiro nem pra mudar daqui Essa é a porta da minha casa Pode todo mundo ficar à vontade É, eu tenho que abrir ela, né? É uma casa simples É uma casa humilde Eu ainda tô tendo que comprar as coisas Mas tá tudo sob controle Ô, vizinho O que você fez aqui, cara? Mano, eu já vou ter que resolver mais um problema, cara O cara derrubou o teto, mano Que isso? É, pois é Enfim, um dia eu ainda vou ser um grande jogador Como é que é que deve ser a vida de um jogador rico, hein? Ai, cara Por que esse treinador tá me ligando nessa hora, velho? Fala, treinador Opa, alô Preciso de você pro jogo de hoje Relaxa, treinador Já tô me arrumando aqui pra ir pro jogo Pode ficar de boa Tchau Beijão, obrigado por você Ô, minha torcida Esse treinador tá achando que eu vou chegar no primeiro tempo Eu vou é curtir minha piscininha aqui, parceiro Que vergonha, hein? Essa casa minha maravilhosa Olha isso aqui Você tá doido, velho Nossa, vou até tirar o óculos aqui pra enxergar melhor Olha isso Ai, papai Na real, vamos curtir, não, mano Deixa eu mostrar essa casa linda de bonita pra vocês Vamos começar do começo Pera aí, deixa eu começar do começo Ó, o começo é esse daqui, ó Se você quiser vir na casa de um jogador rico É só você vir na casa 1981 Entrando aqui na garagem do cara, velho Ó aqui o tanto que você tem que andar pra chegar na mansão do jogador rico, moleque Você tem que andar um pouquinho bom, velho Se andar aqui a pé é meio ruim, viu? Enfim, tem um relógio ali pra você ver as horas e tudo mais Inclusive o jogo já vai começar daqui 5 minutos Eu ainda tô aqui em casa Enfim, tem o portão de garagem aqui E a nossa incrível garagem também, né? Que a gente tem aqui uma bela do Maurus Eu não sei o nome dessa marca, velho Eu acho que é Mustang, tá? Vocês acham que a entrada é por aqui? Não A entrada da casa do jogador rico É por aqui, moleque Ó, você vem aqui na... Subindo você tem uma escadona aqui Mó bonita também Com LED e tudo mais Tem uma estátua ali meio estranha Que deve custar minha casa inteira Aqui você tem o escritório do homem Que ele de vez em quando fica aqui jogando um negócio e tudo mais Pode até tirar um cochilo também Oxi Oxi Essas cortinas tão estranhas, né? O homem rico aqui, ó Ele também... O homem não, né? O jogador rico Ele também gosta bastante de relógio Olha a coleçãozinha dele aí Essa coleção custa mais de 100 mil reais Piscina pequena Ele tem, com certeza No caso, uma banheira Linda de bonita também Uma hidromassagem Esse negócio aqui também Como é que é o nome? Mesa de pingue-pongue Voltando pra cá, velho Aqui sim começa a brincadeira Aqui é a sala de estar do homem, moleque Olha essa televisão aqui, grandona Opa, mães É, o cara é cheio de mães Aqui é a parte que vocês mais gostam, né, moleque? Eu tenho um avião na minha piscina, mano É, minha piscina é muito grande Ela serve de pista de pouso também, mano Eu acho que eu tô um pouquinho atrasado já, mano Eu vou de avião ou eu vou com o meu carro? Ah, tem que chegar em grande estilo, né? Vamos com o carrão mesmo Moleque, olha como é que tá o barulho da torcida Você tá doido, papai? Nossa, eu tô ansioso demais pra jogar esse jogo Só que, velho É, o jogador caro chega só no segundo tempo, né? Agora é a decisão, moleque Se eu fizer esse pênalti A gente tá classificado pra final Então, mano Concentra Cristiano Penaldo Vai pra marca do pênalti E chuta pro gol, menino Vamos, moleque Tamo classificado É, tá sem torcida Faz parte É, mano Hoje o jogo foi difícil demais A gente só ganhou de 5x0 Foi fácil Foi fácil Tava sem torcida Porque, infelizmente, vocês sabem O que tá acontecendo no mundo inteiro E, velho Tá na hora de ir pra casa Dar aquela comemoradinha, né? Mas eu acho que eu vou comemorar De outra forma hoje É, eu acho que tá na hora Da gente comemorar Caiu ali já o nosso salário do mês E, mano Tamo com o nosso carro lindo aqui Mas eu tô achando Que eu vou pegar outro carro, mano Eu mereço Hoje eu lancei Foi 3 gols, moleque 3 gols na conta do papai Até porque não é todo dia Que a gente lança 3 gols assim, né, velho Também não tem jogo todo dia, né? É, mano Eu acho que eu não vou comprar carro nenhum hoje, não, velho Os carros tão muito caros Mentira, moleque Eu ganhei o jogo Eu mereço Olha a nave que eu peguei Essa daqui é a Mercedes Eu acho que GLE 53, mano Rodão cabuloso Esse jogador rico aqui Só gosta de carro SUV Só gosta de carro grandão, moleque Deixa eu mostrar ele de primeira pessoa pra vocês Olha aqui como é que ele é moderno por dentro Calma aí Olha aqui Cê tá doido Nossa senhora Eu quero escutar o ronquinho do motor Será que é bonito? Deixa eu dar uma escutada Pera aí, cadê? Meu amigo Charlie Brown Moleque Eu não sabia que a SUV Podia ter uns roncos desse aqui, não É tipo estralando, velho Que doideira, moleque Vai tá motorizado demais Bom, meu irmão Esse foi o mais vídeo de hoje Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu, falei Beijão, tamo junto Boa noite Boa noite Boa noite